Porra. É foda, YouTube é o quê? Sabe o que me dá esperança? O mercado cripto, cara. Se lançar um cripto YouTube, mano, eu acho... Pô, vai lançar no Tibia, viu? É mesmo? Cripto Tibia? Não sei, mas vai ter uma moeda lá no Tibia. Que da hora! Fala, joga no Tibia? Cara, quando eu jogava... Nossa, eu lembro que a Premium Account era 90 conto, puta que pariu. Era 2007, 2006, mano. Eu joguei desde o começo, praticamente. Só que... Não consegui. Porque, porra, Tibia é jogo de cracudo, mano. É. Você tem que ficar ali 12 horas e tal. Aí depois eles colocaram um tempinho e tal pra você deslogar mesmo. Só que não adiantava nada. A gente criava outro char, então... Só que... Eu voltei, eu acho que em 2016. Ah, mas aí... Já tava com o dinheiro fofo, né? Peguei e já comprava um monte de... Outra vida, né? Aí é da hora. Eu tô ligado que o... O Lucas Neto... É. Ele tem um char pica pra caralho no Tibia. É mesmo? Olha lá. Um item de 30 mil reais e os caralhos. Caralho? E como é que tu sabe disso? Eu não lembro quem que pegou e falou isso pra mim. Acho que foi um desses streamers aí de Tibia, tá ligado? O Bini, Natan, esse pessoalzinho aí pegou e falou assim... Não, o cara tem e tal, não sei o que. Tu ainda acompanha, Tibia? Não mais. Não sei mais. Não dá. Entendi. É, a gente vai ficando mais velho assim. A vida vai precisando que a gente faça outras coisas, né? Ah, mano, mas de verdade, tipo, eu sou... Qualquer assunto que vocês puxarem aí, eu acho que eu consigo levar, tá ligado? Por exemplo... Eu sei que você curte Dota. Porra, a gente conversaria horas e horas sobre Dendy na navi, ele fazendo os rooks de puds... Caô, que tu manja. Que tu manja. Mas não jogo. Eu sei que tu curtia Super Mario, porra. É, Mario Maker. Na hora eu já ia perguntar se realmente o BRKS Edu era bom mesmo ou não era, tá ligado? O BRKS Edu é uma vítima horrível, cara. Puta que parada. Que lixo. Falou uns desafios, né, no Controle 2, né? Não, são estilos de jogo diferentes, na verdade. Ele curte um estilo de fase e eu curto outro estilo de fase. Isso é legal no Mario Maker, porque... Tu curte as Impossível lá? Eu curto essas Impossível. Eu gostava de jogar as fases que tinha menos de... O ideal era tipo 0,2, 0,3% de Clear Rate, que é a galera que tentou e conseguiu passar. Mas eu gostava de jogar as que tinha menos de 1%. Caralho. Mas assim, tu vai chegando... Por exemplo, as fases com 0,8, essas aí já são fáceis, tá ligado? Depois que você pega o jeito e sabe o que é possível fazer, aí fica mais tranquilo. É mais uma questão de apertar o botão na hora certa, tá ligado? Mas ainda assim é difícil pra caralho. E o Edu gosta de umas fases assim com muito inimigo, com um posicionamento perfeito e tal. Então são estilos diferentes, tá ligado? Massa. Quem é ruim é o leão, o leão é ruim. Tipo, pra caralho, tá ligado. Tá ligado.